Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova da Escola Naval em 2020 para admissão em 2021. Espero que vocês gostem, então vamos lá! Questão número 13. No esquema da figura abaixo, uma fonte coloca uma corda para vibrar no modo fundamental com uma frequência de 200 Hz. Considere que a corda seja inextensível e a polia ideal. Considere ainda que a massa do bloco nessa situação seja de 4 kg e a distância L igual a 50 cm. Quadruplicando a massa do bloco, qual seria a nova frequência de oscilação se a corda fosse posta a vibrar novamente no estado fundamental? Então, pessoal, a ideia aqui é a seguinte, nós não temos a densidade linear da corda. Então, a situação inicial que ele forneceu serve para calcular essa densidade da corda, para que depois a gente quadriplique a massa do bloco, altere a tração e verifique qual o novo valor dessa frequência. Então, vamos lá! Primeira coisa é a velocidade é raiz de tração sobre o milinear. É daqui que vem a relação com o peso, né? Porque a tração é numericamente igual ao peso na situação de equilíbrio. É o peso do bloquinho, tá certo? E como a gente está no primeiro harmônico, o que é o primeiro harmônico? É assim, ó, nós temos que a frequência vale V sobre 2L, esse é o F1, né? Vou botar assim, ó, 1V sobre 2L, só para ficar bem nítida qual é a equação, beleza? E aí, essa frequência, ela vale 200 Hz, isso é igual a V sobre 2 vezes meio metro, que é o comprimento. Isso faz, faz com que a velocidade seja igual a 200 vezes... 2 vezes meio vai dar 1, então a velocidade é 200 metros por segundo. Se nós substituirmos na equação em branco, 200 vai ser igual a raiz de tração, que é igual ao peso, que é Mg, 4 vezes 10, sobre o milinear. Então, o milinear vai ser 4 vezes 10, 40, sobre... A gente vai elevar ao quadrado, né? Para poder sumir com essa raiz aqui. Então, vai ficar sobre 200 ao quadrado, que é 200 vezes 200. Eu vou colocar assim, porque olha só que legal, 0, 2 vezes 2 é 4. Então, sobram 3 zeros embaixo. Então, 10 a menos 3 kg por metro. E aí, na segunda situação, pessoal, nós vamos modificar a velocidade, porque a nova velocidade, eu vou chamar de V', é a raiz da nova tração sobre o milinear dessa corda. E a nova tração vai ser com um novo peso, com a nova massa, que foi quadruplicado em relação ao valor anterior. Isso vai ser igual a 4 vezes 40, 40 era o peso original, sobre 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, é 4 ao quadrado. Esse 10 a menos 3 sobe, com esse zero, fica 10 à quarta. Isso tudo na raiz. Aí, você tira a raiz, olha que legal, vai dar 4, vai dar 10 ao quadrado. Ou seja, a velocidade nova é 400 metros por segundo. Então, a nova frequência, você vai usar a mesma equação, chamar de F', vale 1 vezes V' sobre 2L. Você não mudou a corda, então você continua com os mesmos 400 metros por segundo, com os mesmos meio metro, então vai dar 1. Então, isso é igual a 400 Hz. Resposta que nós observamos na letra D.